Muito bem, pessoal, aqui é o professor Baroni Nasson Wissett, estou mais uma vez com o Jacinto do site Funds Explorer. Tudo bem, Jacinto? Tudo bem, e você, professor? Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a importância de se participar em assembleias. Ali é onde tudo acontece. Vamos começar do início ali, começando do começo, como diz aí. Fundo imobiliário é um condomínio, então tem assembleia, não é isso? Exato, tem assembleia. A assembleia é convocada no site e o cotista não tem nem o dever, nem a obrigação, mas ele tem o direito e é importante que ele participe das assembleias, não é isso? Perfeito, é muito importante ele participar das assembleias porque nada mais é do que o mecanismo de governança do fundo imobiliário, ou seja, ele diminui a distância entre o gestor e os investidores, para que os investidores saibam o que está acontecendo e qual estratégia que o gestor vai tomar daqui em diante, né? Ou, por exemplo, discutir questões tanto ordinárias, que basicamente é a aprovação das demonstrações financeiras e o exame de suas despesas, quanto a extraordinária para mudar, por exemplo, o regulamento do fundo, que basicamente é o documento do condomínio, no caso, né, professor? Ou fazer, por exemplo, uma emissão de novas cotas, né? Que você precisa dessa anuência dos cotistas via assembleia. Lembrando sempre que em algumas matérias mais importantes há necessidade de quórum qualificado, ou seja, no mínimo 25%, e aí o administrador acaba tendo um problema. Como os fundos estão crescendo muito, a base está ficando muito pulverizada, às vezes é difícil você conseguir juntar os 25% das cotas, né? Então, esse é um ponto negativo, estou colocando entre aspas aí, negativo do crescimento da indústria. Por isso que já está se tendo um desenvolvimento maior com relação a aprovações eletrônicas, né, Jacinto? Perfeito, as aprovações eletrônicas já estão começando a tomar engrenagem na indústria e também, professor, o cotista também pode solicitar procuração também, né? Perfeito. Uma procuração também, ou também você tem representante de cotistas, que é um outro mecanismo, então você acaba, tem essas facilidades para facilitar as aprovações da ordem do dia na assembleia, né, professor? Muito bem, é lá na assembleia que você vai olhar ali no olho, olho no olho do administrador, do gestor e conseguir avaliar melhor a estratégia e entender um pouquinho mais da cabeça dele ali, fundamental a participação dos cotistas nas assembleias. E para fechar, um ponto extremamente importante, alguns administradores já estão nascendo com o fundo, com a possibilidade de se fazer emissões sem a necessidade de assembleia, né? Então, isso facilita, agiliza, né? Tem alguns riscos adicionais aí que a gente pode discutir num outro vídeo, mas a princípio é importante que algumas questões já comecem a dar mais liberdade para o administrador, para que ele consiga colocar em prática a sua estratégia de forma mais eficaz, certo? Concordo, professor, é isso aí. Muito bem, até o próximo vídeo, valeu, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Aprender nunca é demais. Para isso a gente fez um mini curso dividido em alguns módulos que lhe permita aprender gradativamente, sem pressa, sem atropelo, mostrando os principais conceitos e tudo aquilo que você precisa entender e aprender antes de começar a investir em fundos imobiliários. Dê o seu primeiro passo calmamente, sem precipitações, esse mini curso é gratuito e você pode baixá-lo no site da Sunu. Valeu e conto com você lá.